O que vai estar com o X é para não sentar, para respeitar os protocolos. Onde tem X, o Valdir sentou com o X também, tudo bem. Onde tem X é para não sentar. Então a gente quer dizer que vamos fazer esse anúncio aqui, respeitando os protocolos da saúde, um percentual lindo aqui de votação, esse espaço, espaço do Centro das Indústrias, que nós queremos agradecer sempre, a pessoa do presidente Ailton Benso. E antes de dar início, provavelmente de dito a atividade, passar para o Sr. Pepeco Maurício Medeiros, só dar uma salvação. Por favor, Maurício. Boa tarde a todos. Nós aqui é um dia muito orgulho de estarmos, vamos dizer, alunos para definir os nossos rumos da administração. Embora seja uma tarefa difícil, não é perfeito. Mas é tudo que precisa começar a adquirir. Estar aqui no nosso lugar e subindo o rumo da cidade. Então a gente quer agradecer as pessoas que estiveram conosco até o momento, dar boas vidas a quem está chegando para a gente conosco tocar esses quatro anos que a gente vai enfrentar pela frente. Desafio muito grande. Muito grande. Porque, geralmente, os primeiros mandatos são melhores que o segundo. Eu tenho correcção de que nós vamos entregar esse ativo. De que a gente precisa, principalmente pelas condições que temos hoje, que não tivemos no passado, da certeza de que a gente vai entregar bem mais à nossa comunidade, o que tanto precisa. Eu acho que esse é um desafio. E a tarefa está com vocês, que vão ser indicados hoje para uma passada de carinhas, que a gente tem confiança de vocês e a gente juntos, possamos entregar e realmente a sensação da empresa. E a mais serviço entre elas. É isso. Bom, pessoal, eu vou agradecer, esse é um momento importante. Sou ele. Não, é a posse ainda, é só o anúncio, né? Nossa, o secretário tem que trabalhar, e vai ter um batidão. Eu não tenho atendido. Não, eu tenho atendido. Não, eu tenho atendido. Não, tem pausa. Nós temos que continuar trabalhando. E o dia 1º será então a posse do prefeito, vice, vereadores, e também do novo secretariado. É importante dizer, neste momento, que nós todos, que estamos há algum tempo lá, o governo, ou mesmo o que chegou depois, o que está chegando agora, pegamos uma cidade com muitas dificuldades. Nós falamos muito sobre isso durante esse período, inclusive na campanha, e depois de construirmos um conjunto de medidas que deu condições e nós podemos atender as demandas da comunidade, nós reduzimos o gasto do pessoal, nós procuramos a montagem aceita, nós enfrentamos contratos que estavam muito menores, que tiveram que ser revistos, nós tivemos um trabalho árduo em todos os pontos do governo, olhando para a cidade como um todo, mais de 130 mil habitantes, nós superamos muitas dificuldades e vencemos as eleições. Quero saudar o vereador do protesto, que está aqui, o pessoal da imprensa, que também nos acompanha. Vencemos as eleições, com o regulamento embaixo do braço, mas foi uma manifestação de que boa parte da população da Caixinha confiou no nosso trabalho, no nosso discurso, naquilo que nós propusemos a fazer e naquilo que nós realizamos nesses primeiros quatro anos. E claro que teve uma campanha, uma campanha muito tensa, com muitas maledicências, com muitas mentiras, muitos fake news espalhados pelas redes sociais, mas nós conseguimos passar a versão do governo, aquilo que mais se aproxima à verdade do que nós construímos ao longo desse período. Então eu quero primeiramente agradecer quem esteve conosco nesses momentos mais difíceis, nesses momentos de tensionamento, e agradecer especialmente a comunidade, algumas pessoas que estamos acompanhando também pela rede social, e que acreditaram neste projeto que vem transformando e que com a confiança da comunidade quer continuar transformando. A reeleição não significa mais o medo, significa nos aprimorarmos, nos aperfeiçoarmos e melhorarmos a cada dia. Os desafios são múnicos, há muito a ser construído, e nós nunca negamos isso. Nós construímos esse debate com a comunidade, dizendo que a Chorinha é uma cidade boa de se viver, uma cidade importante de se empreender, uma cidade que tem futuro, mas que tem muitas feições já construídas, e chegando ao final do governo, olhando para frente, dizendo que ainda há muito por fazer, e queremos fazer em conjunto. com esses que serão hoje anunciados, com o restante daqueles que vão por ano do governo, e principalmente com a comunidade que espera muito de cada um, de cada um de nós. Então, nesse contexto, eu quero antes de começar a chamar, nós vamos chamar a Casa Secretária, vai adicionar um termo de compromisso, que não vai falar na aula de lá também, se eu não tenho de concordiço, só para dizer que aceito o convite, mas antes disso, eu queria também registrar a importância, a figura e a presença do Vice-Prefeito da lei, Maurício Bebeiros, que esse não precisa anunciar, que a população é da religião, mas o quanto foi importante a parceria com o Maurício, e eu disse algumas vezes, quero dizer de novo aqui, que é uma das pessoas, senão, a pessoa que melhor conhece Caxerinha, e que por conhecer tão bem Caxerinha, por ter sido prefeito, por ter sido vereador, candidato a deputado, vice-prefeito, secretário, criou uma ponte entre Caxerinha e Brasília que nos aproximou da capital federal de uma forma espetacular. Maurício abriu muitas portas, Maurício conseguiu recuperar muito recurso que, certamente, nós deveríamos se não fosse o seu trabalho, e mais do que isso, mais do que o recurso, do que as emendas, do que as relações com Brasília, Maurício tem se demonstrado um homem leal e um novo prefeito, leal à cidade. E eu tenho certeza que vai continuar sendo assim nos próximos quatro anos, porque independente dos projetos políticos que cada um de nós constrói, sonha e projeta, nós precisamos continuar na hora. Então, eu quero te agradecer pela tua lealdade e pela tua presença conosco. Depois disso, vamos começar de falar também. Principalmente, eu preciso também agradecer os partidos que nos ajudaram para estar aqui, nesse momento, pós-eleição, e já nos construíram essa vitória. Não foi nossa, não é? Uma noção de partidos que pensam que bem a cidade. Mas eu queria falar da manhã, porque se já que estou ocupando esse assunto, na reunião dos secretários, e que às vezes a gente é questionado qual é o papel do vice. O papel do vice é o que o prefeito deixa de fazer. A gente se elege para se substituir o prefeito da sua falta, das suas viagens, e acessar um pouquinho. A gente faz mais, porque ele permite, e assim, que se constitui essa relação, de olhar para a cidade no todo. nada do que a gente fez teria sentido, se não fosse com sentimento, se não fosse com a sua bênção, porque a gente sabe o lugar da gente. A gente é ele, vice-prefeito, a gente tem, na reunião secretária, a gente tem, 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 como prefeito também, e a gente tem esse conjunto, realmente, porque, suposto que, tem a grandeza, tá? E eu vi, às vezes, a gente diverge algumas coisas, e eu faço atenção, que às vezes ele fica aí, vai para casa, mas é outro dia, vem, 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 e faz as coisas, então, não muda o que ele estiver, mas se pensou, e às vezes se compra, se o que ele pensava, muda de ideia, isso é o gestor, e esse é o candidato, perfeito, que embora muitos acham que não deva ser, você tem, e é muito grande nisso, então, eu quero aqui, de público, dizer que é muito bom ficar dentro do seu lado. Bom, se alguém quiser, eu já estou aqui, não, quero saudar da minha primeira doutora Vanessa, que também foi eleita, ou não, mas quatro anos, ali não pode estar, bem parceira, e pessoal, então, hoje, nós fazemos este anúncio, para que, a partir de agora, haja esta transição, e mesmo aqueles que permanecerão, no mesmo espaço, que a gente possa, já pensar os projetos, que nós precisamos construir, logo adiante. É convencer que, Cacharinha, há mais de 30 anos, tem 25 anos, dedicados à vida pública, atuou nas áreas, assistência social, cidadania e habitação, esporte, lazer, obras de ação, defesa civil, ilusão, comércio, trabalho e renda, também foi vereador, primeiro suplente, nos anos de, 2013, e desde 2016. Para assumir, então, parte da assistência social, cidadania e habitação, convido, e passar a fim, o secretário, da Aldir Marcos. Aplausos. 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 nosso hoje ainda vereador Joaquim Fortunato, por favor formado em gestão pública pela Unia Selvi o ativista político em Caixadinha há mais de 20 anos eleito vereador em 2020 e vai aceitar convor conosco o nosso governo o nome dele é Francisco Pela Nino, ele se conhece como major, vai ser nosso secretário de sustentabilidade da base do governo econômico advogada com pós-graduação direito de família, direito da criança adolescente, docência do ensino superior especialista em gestão de pessoas coordenadora jurídica da ONG Vita Viva conselheira do terapia de Caixadinha por três mandatos ex-secretária de administração de Caixadinha e nós queremos que seja a nossa secretária de modernização e administrativa da ONG Vita Viva e nós queremos que seja graduado em gestão estratégica de organizações com larga carreira no setor de telecomunicações atuando nas principais multinacionais do ramo empresário do setor imobiliário e temos nos últimos anos atuado como secretário de planejamento e captação de recursos e que nós convidamos para assumir a secretaria municipal da fazenda secretário Elvis Sandro Valcaim Obrigado O curso de gestão pública está à frente da Secretaria de Governança desde abril de 2020 já atuou na Câmara Municipal na Secretaria de Cultura, Esportes, Lazeiro e Turismo como secretário interino e como diretor de esportes para seguir à frente da Secretaria de Governança e Gestão quero que o ministro de base Aplausos advogada após graduado em Direito e Administração Pública foi conselheira titular com dois mandatos presidente do Conselho Municipal do Serviço da Mulher coordenadora da Câmara Temática de Cultura, Educação e Ação Social do Comitê Gestor da Copa é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada OAB Caxelinha e preside da Associação de Justiça e Apoio de Mulheres para assumir a parte da cultura, esporte, lazeiro e turismo Sueli Pompeu de Matos Funcionário cursado como fiscal fazendário da Prefeitura por 39 anos aposentado, atual secretário da Fazenda nós vamos convidá-lo para assumir o planejamento e captação de recursos já e graças a todos Aplausos 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 Então, uma saudação especial, meu amigo, o pastor Paulo Santos. Obrigado pela presença. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Obrigado. 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 sucesso a todos. uma semana deixada. Um abraço. Obrigado. 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 Então, vamos lá. Obrigado. vereadores, vereadoras, vão compor o primeiro escalão. E aí montamos dentro daquilo que nós construímos ao longo dos quatro anos e os perfis dos secretários. Procuramos fazer com que haja, de fato, uma disposição em que mesmo aquilo que aparentemente não muda, que a gente possa ter a vontade de continuar transformando a cidade. Esta é a ideia para que esse secretariado possa continuar pensando no futuro e implementar os projetos que ainda não foram possíveis e serem implementados no primeiro lugar. O prefeito é diferente do planejamento num momento de pandemia. Como é que se trabalha agora a questão de vacina, volta às aulas? São questões que se impõem no debate. São questões que se impõem no debate. Primeiro, a questão da pandemia que a todos pegou de surpresa. Nós queremos priorizar a questão da vacina. Nosso hospital de campanha segue aberto. Nós já tínhamos data para fechá-lo, em 27 de novembro. Passamos para 27 de dezembro. Penso que vamos ter que manter mais um tempo. Mas a ideia, e nós já estamos falando disso com os prefeitos da região, é a aquisição das vacinas. Nós queremos vacinar toda a população de Cachorim. Aguardando, claro, o plano nacional de imunização. Mas nós também estamos preparados para fazer a aquisição. E junto com isso, debater as demais questões. Além da volta às aulas, o pessoal que trabalha com eventos, o pessoal que quer voltar a praticar esporte em todas as áreas, o pessoal que quer, enfim, fazer com que haja a normalidade do pós-pandemia. A gente está trabalhando muito forte nisso. Penso que cuidamos do que foi possível nesse período e queremos continuar cuidando em 2021. Muito obrigado, prefeito. Vamos ouvir agora, tentar ouvir o secretário Elvis, que é o homem do cofre, o secretário. O senhor vai ser o homem do cofre. Mais conhecido como Elvis, mãos de tesoura. Olha só, essa é a minha pergunta. No momento de pandemia, de perda de receita, ainda tem essa indefinição no Estado sobre a possível perda ainda de recursos com o ICMS, se não for renovado. Qual é o seu plano? Basicamente, o que a gente precisa fazer num momento desse? Nós precisamos perseguir a eficiência na arrecadação. Não aumentar as livros, mas ser mais eficientes na arrecadação. E a gente também tem que cumprir a peça orçamentária. Isso é uma coisa que a gente teve um pouco de dificuldade no primeiro período, porque realmente pegamos a prefeitura com uma situação bem complicada. Agora, com uma situação um pouco mais robusta, em termos financeiros, a gente vai tentar enquadrar dentro da lei orçamentária, tentar ser bem paliativo nas questões do gasto. E isso tudo, evidentemente, eu tenho que me assenhorar dos números, tenho que criar aí uma ciência do tributo, que como não era a minha pasta, eu acabava não fazendo. Mas eu já tenho, assim, bem claro na minha mente a numerologia que eu vou procurar, que eu vou buscar para encontrar essa eficiência que eu busco, com qualquer uma das atividades que eu exerço. Porque eu acho que assim a gente consegue. Eficiência no gasto, eficiência na arrecadação. O aumento de arrecadação, em virtude do desenvolvimento econômico, e de outras alternativas, também é um debate. Mas evidentemente, no primeiro momento, a gente precisa sanar. Entender, criar um modelo, um modelo efetivo, um bom modelo de gestão dos recursos. Fazer contratos, verificar se os contratos estão sendo bem executados. E a partir daí, eu acho que a gente consegue construir uma boa... A Cachoeirinha é um município viável, economicamente viável. Tem um setor industrial forte, tem um setor comercial forte, tem um setor de serviços muito forte. A gente tem que realmente olhar com lupa esses números e criar uma ciência, um modelo, buscar alternativas de eficiência na parte da arrecadação e verificar aí alguma coisa que possa melhorar a nível do gasto. É possível fazer um comparativo de Cachoeirinha, Cunga, Rua Taíba? Nos primeiros quatro anos, o prefeito Marco Alba lá enfrentou dificuldades, também tem que fazer uma série de cortes, de ajustes. Depois conseguiu acertidões negativas de débito, conseguiu contrair financiamento. Esse também vai ser o movimento de Cachoeirinha para conseguir investir, ter acertidões e contrair financiamento? O teu exemplo é bem pertinente, porque é exatamente isso que a gente persegue. A gente busca ter um segundo período um pouco mais tranquilo. Mas não foi possível para o município contrair nenhum financiamento. E obras de importância, obras de infraestrutura, obras de grande impacto, elas não são feitas com recursos na boca do carro. Elas são feitas com financiamento para serem pagos a longo prazo. Nós não tivemos acesso a esse financiamento no primeiro momento. Agora, com o provável atingimento da meta ideal do comprometimento da folha, que é 51,3% do serem, nós estamos ainda um pouco acima, nós atingindo isso, aí nós vamos ter o que tu chama de negativas, para poder então, junto com as instituições financeiras, buscar os financiamentos. Porque o município é um município saudável, é um município com condições de pagamento, com condições de contrair financiamentos, mas só vamos conseguir fazer obras de infraestrutura e de grandes impactos se a gente realmente conseguir baixar esse número. A exemplo de Gravataí fez esses ajustes, enfrentou problemas políticos, enfrentou greve, teve os problemas que nós tivemos no primeiro governo. Quase até que o Marco Alba nos elegeu por conta disso. Podemos fazer um paralelo pela nossa eleição apertada aqui em Cachoeirinha. Mas agora nós realmente vivemos um cenário muito melhor do que nós pegamos lá. É a nossa obrigação fazer um governo melhor também nesses quatro anos. As receitas próprias, se estuda algum tipo de alteração de planta de PTU? Ou o georreferenciamento já sofre um problema que se tinha de não ter as metragens da cidade? Bom, o georreferenciamento eu posso te dar mais detalhes, porque pertencia à pasta que eu trabalhava. A gente não tem o georreferenciamento hoje em 100% do território, do município. Foi uma ferramenta contratada no governo passado, não concluído. A gente precisa concluir isso. Mas nós temos hoje 65%, 70%. Querido, parabéns. Obrigado. A gente tem 70% do território mapeado, temos todas as unidades mapeadas, temos aí a lei de regularizações ativa que vai permitir que aquelas obras que estejam saneadas. Então, em relação ao georreferenciamento, a gente vai precisar concluir, para poder fazer o cálculo do ticket médio, que hoje a gente não tem. Todo e qualquer negócio faz a conta. Eu vendo o X-Burger, eu vendo o X de 5 ou 6 tipos de X, mas lá no final do mês eu calculo qual é o ticket médio, que é o valor que eu recadei dividido pela quantidade de X-Burger. Eu não sei esse número hoje, vou perseguir esse número. E é em cima disso que a gente consegue construir a eficiência, verificar como eu aumento o ticket médio, sem aumentar o tributo. Porque aí você consegue aumentar a arrecadação, mas não aumenta o imposto para ninguém, você só melhora a eficiência. Certo. Muito obrigado, secretário. Um bom trabalho. Pessoal, é um prazer. Guilherme, vamos estar ao vivo, secretário Guilherme Barros, dando entrevista com o Vox Lopes, o Vox Lopes. Não deixou a porta com o Vox Lopes. Posso entrevistar o secretário? Liberar o Vox Lopes. Muito bem, ministro. Foi impressão minha, ao vivo, está ao vivo para o seguinte, impressão minha ou foi uma surpresa a indicação? Eu não entendi o movimento aqui. Foi uma surpresa. Te aplicaram uma pegadinha, então... Na verdade, sim. Eu te confesso que eu estava preparado para fazer uma transição. Eu me preparei hoje para receber o anúncio, a cabeça do prefeito nesses últimos dias. Teve muita informação, muita demanda. E eu sou um aliado de primeira hora e não preciso dizer isso. Vocês que acompanham o seguinte, sabem qual é o meu papel ao lado do prefeito Mic. Há mais de 20 anos, portanto, eu vim preparado para dar sequência à sucessão. E fazer isso para garantir que a saúde, que é uma pauta tão importante, fundamental, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, seguisse nas mãos de quem tivesse que seguir para a gente ter um bom plano de vacinação, um bom encaminhamento do hospital de campanha, a manutenção do serviço de atenção básica. E o anúncio ali, eu vejo a leitura do meu currículo. Então, fiquei bastante surpreso, emocionado. Te confesso que eu já tinha formado a lógica da sucessão. E até para poder prestar o auxílio à minha companheira, que assume um passo tão relevante como a questão da cultura. E agora a gente vai ter que, de fato, concentrar energia para dar conta. Eu não fujo de tarefa. Não fugiria da que me fosse dada fora da secretaria, independente do espaço, aqui, em qualquer lugar. Como não vou fugir dessa, né, Martinelli? Eu já empenho, desde o primeiro dia do governo, o máximo que está ao meu alcance para desempenhar bem o que for confiado a mim. E a saúde é o maior desafio da minha vida. Eu assumi agora, num momento de eleição, de pandemia, num final de orçamento, num final de governo, e eu recém saído de um tratamento do câncer. É um desafio complexo. E eu entendo os desafios complexos e grandes como missão. E eu assumi essa missão agora e aceitei. Senão eu ia ficar sentado lá. O prefeito confirmou que deve ser mantido o hospital de campanha por mais um tempo, possivelmente. E aí se trabalha essa questão da vacina, né? Como é que se prepara uma adequação, um plano de vacinação? Ou o Cachoeirinha entra na guerra da vacina, tentar vacinar por conta? Ou como se prepara a estrutura que é necessária, desde os insumos e tudo o que precisa, como a campanha do volume que terá, né? Martinelli, é importante isso eu falar para a população de Cachoeirinha. A minha avó dizia que não importa a cor do gato, importa que ele pegue o rato. Nesse momento, não me importa a vacina, nem de onde ela vem e como ela vem. Nós precisamos vacinar a população. Nós temos que proteger a saúde do povo de Cachoeirinha, e eu não vou ter dia nem hora para a gente gastar a energia que for para garantir isso. Nós vamos ter em Cachoeirinha uma das equipes, uma das melhores organizações para vacinar a nossa comunidade. A gente já está trabalhando isso, era isso que eu estava pronto para combinar com o meu sucessor. E agora eu tenho que combinar comigo mesmo e com a equipe. Nós temos uma equipe profissional na Secretaria da Saúde que é extraordinária. Enfermeiros, médicos, técnicos, auxiliares, uma equipe profissional que, de fato, está preparada para vacinar. Como é que vai ser isso? Na minha avaliação, Rafael, a gente precisa de um plano nacional de vacinação. Então, as divergências ideológicas que eventualmente se tenha, elas não podem vir para esse momento. Então, a gente precisa que o Ministério compre vacina e garanta vacina para os estados que garantam vacina para os municípios. O que já é o nosso papel? Preparar os vacinadores, preparar a estrutura de armazenamento, de distribuição dessa vacinação, e isso a gente já está fazendo. E os insumos para a aplicação. Se não tiver vacina, eu não acredito nisso, confesso. Eu acredito que nós vamos ter a vacina nacionalmente. Plano B, nós vamos ter que comprar. E nisso, o prefeito Mico já tinha me antecipado, e nós já temos esse olhar por dentro da Secretaria, nós vamos buscar a vacina do jeito que ela tiver que chegar. Então, esse vai ser o esforço permanente da Secretaria da Saúde para garantir, na primeira fase, o atendimento dos grupos prioritários. E é isso que eu vou me dedicar, incansavelmente, como eu vinha fazendo, mas agora com a obrigação de ver a primeira vacina acontecer em Cachoeirinho. Nós não vamos ficar atrás de ninguém, vocês podem ter certeza disso. É certo. Muito obrigado. Encerrando essa transmissão, o anúncio do secretariado do prefeito Mick Breyer. Obrigado.